Esses roedores gigantes passam a maior parte do dia assim. Vivem em grupos e variam de 10 a 30 mil. Elas podem viver despreocupadas. Muitas capivaras tiram pequenas sonecas ao longo do dia, enquanto outros membros de seu grupo ficam de guarda. Esses roedores são semi-aquáticos e passam a maior parte do tempo em vegetação densa ao redor de rios, lagos, lagoas e pântanos. E são nesses locais justamente onde a capivara pode acabar se dando mal ao encontrar alguns predadores dispostos a comê-la. Embora possam viver de 8 a 10 anos, a maioria das capivaras vivem apenas cerca de 4 anos na natureza devido a essa predação. Quando se sente ameaçada, a capivara tenta escapar pulando na água. No entanto, as capivaras têm predadores tanto na água quanto na terra. Quando a capivara encontra a morte, na maior parte das vezes é quando ela é emboscada por algum predador como a onça. A onça é especialista em atacar capivaras, que são atacadas enquanto estão andando nas margens dos rios. Mas por incrível que pareça, as onças podem pegá-las até na água. Outros animais que matam as capivaras são os grandes jacarés e também outro réptil gigante. A sucuri, que costuma se enrolar no roedor e esmagá-lo até a morte. Existem vários outros animais que podem comer capivaras. No entanto, essa outra grande parte costuma somente comer capivara, enquanto elas ainda são filhotes. Música Música